É meus amigos, a Capcom nos pegou de surpresa nessa quarta-feira aí, pois foi revelado finalmente um gameplay do nosso querido Rashid Que eles já tinham passado algumas informações, revelado imagem oficial do boneco também pra gente no início da semana E agora nós temos um vídeo apresentando as habilidades dele, nós vamos conferir tudo aqui no vídeo de hoje E também algumas informações de história que já foram reveladas no site oficial do Street Fighter 6 Saudações Elis, sou Caio Nobre e bora lá pra mais um videozinho desse jogo delicioso aqui Se você está curtindo a cobertura do Street também aqui no canal, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no procedimento Então vamos lá minha gente, sem mais delongas, começando aqui pelo trailer do nosso querido Rashid E depois nós passamos pras informações de história que nós temos no site oficial do Street Fighter 6 Assim como algumas imagens, o que ele gosta, o que ele não gosta, peso e tudo mais Aquelas que vocês já estão bem acostumados né Deixa eu dar um grauzinho aqui no volume, pra gente poder ir curtindo E aí depois a gente vai comentando um pouquinho acerca disso Simbora! Ficou da hora o design dele hein mano, eu gostei demais velho Você tá preparado pra isso? Alguns golpes normais dele As piruetas ali, os golpes né, os movimentos que a gente já tá bem acostumado em Street Fighter 5 na verdade Pisão na cara mano Ó o ventinho característico, aquela subidinha com o vento também Hein? Tome! Super haste nível 1 né Ó o stream que ele falou ali, live Ó aquela voadora característica dele pra frente também né Ó que legal Ó o super haste nível 2 né Que emenda em um combo Olha aí as extensões com o Drive Rush mano, que louco Super haste nível 3 Espero que a câmera tenha pegado o meu lado bom Da hora mano Muito da hora o gameplay do personagem Opa É bem versátil né Vai ser muito interessante jogar com ele no Street Fighter 6 Eu não cheguei a jogar muito com ele no game anterior Na verdade eu nunca joguei muito o Street Fighter 5 sabe Eu até comentei isso com vocês aqui já em vídeos passados Agora que eu tô pegando um pouco mais Tendo um pouco mais de contato né na verdade com Street Fighter 6 Tô curtindo pra caramba tudo que eles tão apresentando pra gente E achei bem legal Esse momento final aí cara Da camerazinha dele subindo com o vento Ele tentando pegar ali pro negócio não cair, estraçalhar Ele comenta alguma coisa sobre live stream ali também né Essa animação ficou muito da hora também velho E a Capcom confirmou pessoal No Twitter oficial dela Tá aparecendo aí na tela pra vocês Que o Rashid chega ainda neste mês No dia 24 de julho Eu tava achando que o boneco ia chegar pra nós no mês de agosto cara Mas não Vai chegar em 24 de julho mesmo Pra gente poder já conferir ali Sentir as habilidades dele em primeira mão e tudo Vai ser bem legal Tô bem ansioso de poder ver o Rashid A gente vai experimentar ele em live aqui também Quem sabe a gente gostando do boneco A gente não faz até umas ranqueadas com ele né Mas não para por aí minha gente Porque nós temos também algumas informações de história Do Rashid pra poder conferir Assim que eles revelaram o trailer do personagem Eu já fui lá no site oficial do Street Fighter 6 Pra poder conferir Se eles já tinham atualizado lá né Essa parte aqui de personagens Onde eles trazem um perfil do boneco pra gente também Assim que ele é revelado né E sim, nós já temos aqui o nosso querido Rashid Inclusive começando ó Com a voz de quem faz ele Que é o Ian Sinclair Welcome to the stream Welcome to the stream Bem vindo a live Olha aí ó Ele fica transmitindo as lutas dele Enquanto elas acontecem Legal Agora vamos ver aqui ó A descrição do boneco Em termos de história Na pequena sinopse na verdade A águia voadora do deserto Que luta usando parkour Isso é muito foda mano Inclusive naquela parte do super arte dele Que ele vai subindo naquele vento né Naquele tornado que ele cria na verdade É muito louco cara Ficou muito da hora essa animação Com o vento como aliado Ele leva a melhor contra os oponentes Graças a sua alta mobilidade Nascido em família nobre Ele é livre Porém honesto Ama transmitir vídeos As livezinhas né Que ele comenta ali Inclusive nesse diálogo Que a gente acabou de soltar aqui Do Ian Sinclair Muito legal E ele odeia lutar com mulheres e crianças Esperar loadings Nossa senhora Acho que muita gente odeia isso aqui hein E também odeia os trolls Ele curte novidades Filmes e seus amigos Olha aí ó Um rapaz do povão Gosta da galera e tudo Da hora Altura Ele tem 1,78 E também tem um peso de 85 quilos Tá bom né Capcom Capcom e seus pesos E aí cara Aqui embaixo a gente tem os personagens Que a gente já tinha visto E mais algumas imagens aqui também Do personagem Esse wallpaper aqui cara Ficou muito da hora Como eu disse Eu gostei pra caramba Do design dele Tanto da roupa Quanto da aparência dele Como ela foi construída Na R&D Sabe Eu acho que eles capricharam muito Assim como eles capricharam Com os demais personagens Vendo isso daqui Cara Pensem só Como é que vai ser O Akuma Principalmente Que chega em maio Do ano que vem Nossa senhora Vai ser muito da hora E aí passando aqui Pessoal ó A gente tem mais alguns frames Que eles tiraram Específicos do Rashid Dentro do gameplay Em cenários já conhecidos E tal Inclusive eu nem reparei Se eles mostraram um cenário novo Alguma coisa assim dele Acho que não né Aqui a gente tem mais um framezinho De gameplay dele Batendo no nosso querido Luke Aqui ele dando aquela Voadora frontal Característica dele né Que ele tem no Street Fighter 5 Também E aí por fim O movimento dele aqui No super arte nível 3 Ó Muito da hora Esse daqui né cara Ele pulando aqui Eu acho que é nesse momento Que ele começa inclusive A andar sobre o tornado Que ele cria né Enquanto o personagem lá O oponente tá subindo Então assim Muito muito legal mesmo Tô bem ansioso Poder ver Mais do Rashid Talvez mano Talvez Eu não sei se eles vão fazer Como fizeram por exemplo Lá no Street Fighter 5 né Na época que eles estavam fazendo Os updates né Que nós tivemos por exemplo Um breakdown da Rose Nós tivemos um breakdown Do Ouro Tivemos um breakdown Acho que da Akira Se eu bem me lembro também Deles detalhando Em um evento Como o personagem funciona Os principais golpes Poderes e tudo mais Mix ups Que a gente pode fazer Espero que eles façam Um evento nesse sentido Mais uma vez né Agora mostrando O nosso querido Rashid Eu acho que vai ser bem legal Tô bem animado aí Pelo personagem Fico bem ansioso E curioso Poder ver os próximos aí né Que é a Aki O Ed E por fim O Akuma Nesse primeiro pacote DLC Porque eles estão Trabalhando muito bem né Cara Dicas de passagem No Street Fighter 6 Com todos os personagens Que foram lançados até então né Que vieram no roster base Nos 18 E o Rashid É o primeiro DLC Que vai chegar ainda esse mês De acordo com o tweet da Capcom Então agora pessoal Eu quero muito saber A opinião de você E agora querido espectador Que tá assistindo O que vocês acharam do Rashid Eu sei que algumas pessoas Salgam com esse personagem Salgaram na verdade No Street Fighter 5 Então digam aí Como é que tá o sentimento Ao vê-lo novamente Retornando aí No Street Fighter 6 Eu vou adorar ver os comentários De todos pessoal E mais uma vez Não se esqueçam De deixar o seu likezão Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todo mundo aí Até mais E Fuemos Meus amigos E ativar o sininho